Fala players, trazendo hoje novamente Baryonyx Simulator, um jogo de simulador de dinossauro para celular. Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora jogar. Estamos recomeçando aí do level 1 com o nosso dinossaurinho, então vamos a caça aqui, ver se eu encontro algo. Nesse jogo dá para você ter ninho, dá para você ter filhote que te ajuda e vai crescendo. É bem bacana, mano. Para quem gosta de dinossauro, esse dinossauro aqui parece que é meio pacífico. Vou ter que mexer na configuração que eu não vou conseguir jogar não, mas pera aí. Estou jogando aí pelo emulador no PC, então tenho que colocar aqui os botões botões de movimentação, botão para bater e tudo mais. E agora tá bala. Vou tentar achar algum bicho, só tem um lá na frente. Tem uns dinossauros enormes também, olha esse aqui já que é treta. Batei logo dois. Dá para a gente se alimentar deles, olha, para encher a vida. No meu caso aqui já tá cheio, né? Tem um outro ali na frente, mas eu não sei se eu aguento não. Vamos ver. Parece forte. Eu posso usar aqui o meu poder de gelo, que tá abundando também. Vem cá, vem cá. A gente pega aqui essa poção. Aquele jacaré ali é meio fortinho, eu não vou mexer com ele não. Aqui já tem esse outro. Aqui tem mais um, um espinhento. Pegamos o level 4 aí já, olha o tamanho daquele lá. Tem dois grandes ali no olho, não é para lá não. Olha aqui o meu parceiro. Agora eu posso ter filhote lá no ninho se eu for lá, mas não vou lá não. Não agora. Vamos ver o que eu acho aí. Sai fora, maluco. Tem que me alimentar aqui. Tem um radar ali, né? Que mostra onde tem dinossauro. Tem um por aqui. Tá voando, mas tem um na terra também. Aqui é o jacarema, ele é meio forte. Não é tanto, maluco. Confundi com o outro. Oh. Pterodactyl. E ali tem um gigante. Parece que ele é herbívoro. Mas eu não vou mexer com ele. Vamos se alimentar aqui. E aí. Enchou minha vida. O ninho é aquele lugar lá na frente. Tem tipo um brilho saindo. Tá, vamos aqui. Falar com falar. Matar esse. Pegamos nível 5. Agora vai começar a ficar mais difícil de pegar nível. Não é tão simples. Agora vamos ali. Capota ele na porrada. Dá rasteira, mano. E aí. É. O bicho demora pra perceber que morreu. Conseguimos. Passamos aqui pelo rio. Vamos atrás desse cara aqui, ó. Pegar a poção e vamos continuando aí na sequência. O bicho tá louco, ó. Pegamos uma pedra. Pedra de ressurreição. Tô atrás desse aqui, ó. Não vai correr de mim, não. Essas árvores aqui estão atrapalhando. Debunhamos o bicho. Tá, vamos lá. Vamos comer aqui. Beleza. Agora vamos ali pra frente. Aqui tem mais dois bichinhos. Que viagem é essa, mano? Tá, vamos comendo aqui. Encher a pança. Legal, legal. Tamo quase indo pro nível seis, hein. Ó o bichinho aqui, ó. Tem. Foi uma só. Vamos atrás desse cara aqui agora. Beleza. Vem cá, dinossaurinho. Você também. Vigê. Peguei aqui essa moeda. E agora? Onde é que eu vou? Tem esses pequenininhos aqui, mas nem viram aí atrás deles, não. Eles não dão muita XP. XP é a experiência, né, pra upar. Imagina que quanto maior e mais forte o dinossauro, mais eu ganho. Quando eu elimino ele. Pequenininho aqui já era. A boca dele, ó. Boca de jacaré. Tá, vamos dar uma olhada pra cá. Ali é o ninho. Tem mais dinossauro aqui pra esses lados aqui. Olha um ali. Ok. Eita. Eita. O cara quer passar por cima, mano. Vamos atrás desse bicho aqui agora. Beleza. Conseguimos aí pegar o nível 6. Então é isso aí. Essa foi a gameplay de hoje. Valeu, falou e até mais.